É julho, mês da maior festa agropecuária da região. Evento que atrai diferentes públicos, entre eles, católicos e evangélicos. Afinal de contas, entre as atrações está Clayton Queiroz, uma das vozes mais fortes do momento, quando se trata de ritmo góspel. A noite de adoração aqui no Parque de Exposições está agendada para o dia 5 e a entrada para assistir o show góspel será um quilo de alimento não perecível. E quem fala com a nossa equipe de reportagens sobre este assunto é Leia Janssen, produtora e coordenadora oficial da Noite Góspel. A gente está trazendo esse ano o Clayton Queiroz, é um cantor deficiente visual. Ele é uma prova para nós, enquanto seres humanos, que a gente pode andar o mundo todo. Ele é o cantor oficial deste ano que vai estar com a gente adorando o nosso Deus lá na Noite Góspel Espoama. A entrada, gente, vai ser um quilo de alimento não perecível. Quem que não pode? Então, gente, faça isso. Leva um quilo de alimento não perecível e vamos adorar o nosso Deus. Esse alimento, depois, ele será destinado às pessoas carentes? Sim, com certeza. A gente vai estar destinado a pessoas carentes, a ONGs. A gente vai estar fazendo isso depois do evento, distribuindo para as pessoas que realmente precisa. Vale ressaltar que a noite será marcada com apresentações de cantores locais. A gente tem aí uma equipe, a gente fez uma seleção de cantores locais para também valorizar os nossos cantores locais. Então, eles vão estar lá com a gente, estão se preparando. Nós temos também um grupo de coreografia que vai estar fazendo a abertura do evento. E aqui fica o convite. Então, a gente quer deixar aqui o convite aos marabaenses, aos nossos irmãos em Cristo, e os que gostem de adorar a Deus, aos nossos amantes que assistem à noite, gostam de expoama. Marabai região, a gente quer reforçar o convite aos pastores das igrejas também, que estão sempre nos apoiando. E deixar a gratidão à imprensa, que está sempre nos apoiando, dando aquele apoio, divulgando. E a gente queria reforçar o convite para você estar lá com a gente dia 5.